O que aconteceu com o reboot de Anaconda, né? Muita gente tem perguntado aqui no canal sobre isso O que aconteceu com esse reboot, né? Que tinha sido anunciado em 2020 e até agora a gente não tem notícia nenhuma Então vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje Bom, já tinha até diretor, no caso o diretor é o mesmo de A Branca de Neve e o Caçador, Divergente, Tomb Raider Essa última versão, né? Da Lara Croft E depois disso sumiu, né? Disseram que seria lançado aí no verão de 2022 Já estamos em 2022, mas eu acho muito difícil ter um filme Primeiro porque a gente não soube de nenhum elenco sendo escalado, não teve fotos divulgadas E aconteceu também a pandemia, né? Que atrapalhou muita coisa Então eu acredito que eles não tenham conseguido gravar isso escondido E ninguém tenha ficado sabendo disso, a não ser se eles fizeram como outros filmes aí Mas eu acho muito estranho O que a gente sabe também é que essa nova versão, né? Ia ser um filme baseado no estilo aquele Mega Tubarão, né? Que fez muito sucesso com o Jason Statham Ali naquela vibe Porque pra quem não sabe, Anaconda é o filme B Apesar de que o primeiro filme deles tenha feito sucesso, né? O primeiro, pelo incrível que pareça, fez sucesso E é o mais bem feito, o mais sério de todos Eu gosto do dois, mas comparado com o primeiro O dois não tem a mesma, tipo, seriedade Os efeitos Tipo, o efeito especial da primeira Anaconda é muito bom Acho que é a cobra mais bem feita que tem Do dois pra cima, ladeira abaixo Então meio que virou uma coisa bem esculhambada Aí a franquia Acontece muito, né? Aconteceu com paninho na floresta, com paninho no lago É o destino de muitas E lá do IMDB Tava lá que tava em produção Mas não atualizaram mais nada sobre isso Então provavelmente eu acho que Tá tendo alguma divergência aí nisso Nisso desse filme Outra coisa também é que seria lançado pela Sony, né? Eu acho que a Sony deve estar com outros filmes aí Produção em mente E deve estar deixando pra focar isso pra outro tempo Então essa aí é a questão Então até agora a gente não sabe nem quem é um elenco A gente só conhece o diretor, né? Que é o mesmo de A Branca de Neve e O Caçador Mas elenco ninguém não foi anunciado Teria que ser um elenco assim Famoso Não tão caro, né? Pra não gastar mais um Um elenco que chamasse atenção Pras pessoas que querem ir no cinema, né? Porque muita gente vai ver a cara Anaconda Eu tava olhando algumas reportagens, né? Quando eu fui pesquisar sobre isso Sobre esse tema, né? Galera, mais um filme Anaconda Ninguém merecia isso Ninguém queria uma porcaria dessa Então é nesse live Talvez eles estejam com medo, né? De vir o fracasso, né? Quem sabe? Pode ser Mas por enquanto é isso Nenhuma notícia do filme Anaconda Enquanto isso, né? Quem quiser é só rever aí os filmes antigos Pra matar aí a saudade da franquia Anaconda Agora eu quero saber de vocês Vocês acham que esse reboot sai ou não? Me contem aqui nos comentários O que é isso? É isso? É isso? Obrigado.